Olá, eu sou o professor Ricardo Vianne, do Centro de Ciências Agrárias da UFSCar em Araras. Sou também o coordenador do LASPEF, Laboratório de Silvicultura e Pesquisas Florestais. No LASPEF, nós trabalhamos com restauração de ecossistemas. A restauração de ecossistemas é um tema atual, bastante relevante, tanto é que a FAO decretou esse ano, essa década, melhor dizendo, a década da restauração de ecossistemas. E esse tema é também relevante para o Brasil. O Brasil assumiu uma meta de restauração ecológica de 12 milhões de hectares. Isso equivale a mais de 12 milhões de campos de futebol. Portanto, é um grande desafio a ser encarado e isso demanda bastante pesquisa científica. No LASPEF, nós temos alunos de graduação e pós-graduação e nós trabalhamos com três linhas principais de pesquisa. A primeira linha de pesquisa é a restauração de fragmentos florestais degradados na Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica é o principal, é o bioma brasileiro mais ameaçado, mais degradado, historicamente. E hoje, no interior da Mata Atlântica, basicamente nós temos pequenos remanescentes florestais que já passaram por vários eventos de degradação, seja com a retirada de madeira, seja com a recorrência de incêndios florestais. Esses fragmentos se tornam empobrecidos em espécies vegetais e, por outro lado, também tem comprometido a sua capacidade de prover serviços ecossistêmicos. Então, no LASPEF, nós temos projetos de pesquisa que estudam como manejar espécies indesejáveis nesses fragmentos, espécies que se tornam abundantes como consequência dessa degradação, em especial as plantas trepadeiras. Então, nós estudamos como manejar essas plantas trepadeiras para que elas não impeçam a recolonização dos fragmentos degradados por espécies arbóreas e também estudamos formas de reintrodução de espécies arbóreas nesses fragmentos. A nossa segunda linha de pesquisa no LASPEF é também com a restauração da Mata Atlântica, mas em áreas desprovidas de floresta. Então, a restauração da Mata Atlântica evoluiu muito nas últimas décadas. Então, foram apemoradas técnicas de restauração para a Mata Atlântica, mas ainda temos lacunas do conhecimento. Uma delas é como combinar espécies arbóreas para se fazer um plantio de restauração. Então, no LASPEF, nós temos várias pesquisas com esse tema, tentando encontrar quais as espécies mais adequadas para se usar, seja numa semeadura de árvores ou seja num plantio de árvores nativas para a restauração da Mata Atlântica. Então, as pesquisas são voltadas para estudar as espécies, saber quais as espécies que crescem mais rápido, quais as espécies que frutificam mais rápido, quais as espécies que florescem e frutificam ao longo de todo o ano, para poder combinar as melhores espécies e assim executar a restauração a um custo menor e com viabilidade ecológica também. A nossa última área de pesquisa no LASPEF é com a restauração do cerrado. O cerrado não é uma floresta, o cerrado é uma savana. Nosso cerrado é a savana mais rica em espécies do mundo. E por ser uma savana, o cerrado conta com árvores, mas essas árvores são esparsas. E conta também com um extrato herbáceo próximo ao solo, rico em espécies de gramíneas nativas. Então no LASPEF nós temos estudado como produzir mudas de espécies de gramíneas nativas para a restauração do cerrado e como reintroduzir essas espécies de gramíneas nos projetos de restauração do cerrado, que ainda são voltados a outras formas de vida, principalmente árvores. Esses são os projetos e as linhas de pesquisa principais que nós temos no LASPEF. Aqueles que se interessarem, o LASPEF está aberto para expor melhor detalhes dessas pesquisas que também podem ser consultadas no nosso website www.laspef.com.br www.laspef.com.br Ospef.com.br Obrigado.